e hoje eu estou aqui no condomínio de chacras esse condomínio de chacras aqui é para quem gosta né chacra na beira do corgo tem chacra seca chacra com água pertinho da cidade o asfalto é mais ou menos aí uns três quilômetros de distância tem menos e tem mais você que não comprou sua chacrinha e quer comprar a chacrinha venha você também falar com especialista na chaca nós temos as condições diferenciado do mercado o que que é isso é uma entrada flexibilizada com pagamento flexível direto com a incorporadora uma entrada pode ser um carro pode ser uma moto e o restante em dinheiro pagamento você que não comprou essa chacrinha e quer comprar uma chacrinha nós temos a chacrinha já pronta de 5 mil metros de 3 mil metros de 4 mil metros de 2 mil metros para cima porque 2 mil metros do mínimo aí desse condomínio porque está aprovado o loteamento de 2 mil metros então você que quer comprar um loteamento de chacra tem que estar aprovado porque se não tiver aprovado você não pode comprar que não tem documentação aí é só contrato de compra e venda não existe um documento oficial aprovado então esse aqui está aprovado vem você também comprar a sua